E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando da boa continuidade aqui, meninão! SEGA GT do Dreamcast! É o gran turismo do Dreamcast, papai! E muito competente, por sinal, hein? No vídeo anterior, eu tinha feito três cartinhas daquela primeira licença, licença E. E eu quero mostrar pra vocês aqui a lista de carros que tem, pelo menos aqui, de início. Uma coisa que eu preciso salientar é, eu tenho uma lembrança de quando eu tinha o meu primeiro Dreamcast E o meu SEGA GT não era assim a parte de escolha de carro, era diferente, era uma forma diferente E parece, pelo menos ao meu ver, que tinha mais marcas, não sei. Bom, vou mostrar aqui pra vocês. Eu não vou poder abrir os carros, que pra você abrir o carro você tem que ter a licença dele, né? Mas, ó, dá pra ver aqui, ó. Um Audi TT, Audi A4 e Audi A6 da Yatsu. Ó, Mirra... Ah, é realmente, o Mirra é um e o Opti é outro, ó. Mirra, o Opti e o História. É, como vocês estão vendo, todos eles passam do valor que eu começo um jogo, que são 10 mil dinheiros, que valem muito mais do que dinheiros. Não dá pra comprar nenhum carro zero quilômetro do Jão. Nós temos um Vaipão. Como posso... Como eu tô mostrando aqui pra vocês, não são muitos carros, né? Mustang tem um carro... Chevrolet tem um Mustangzinho, né? Um Cobrazinho daquele que tem o Super Charger. Honda. Honda aqui a gente tem, né? Já começa a ter uma Civic SE. Que ano que é essa Civic? Fala ali do lado? Não, não fala. Bom, Civic tipo R, íntegra. Ó, S2000, Prelude. E a NSX. A Honda até que ela é bem completa aqui, hein? Nada que se compare a, por exemplo, um Gran Turismo 4, né? Que tem carro a rodo. Mas daqui a gente tem as variações do MX5, Que é a Miyatinha e do RX-7. Mitsubishi. Mitsubishi parece que tem bastante não, né? Mas tem uma quantidade razoável aqui. Temos o Topozinho lá, que é uma espécie de pagerinho lá deles, Que é o Kikar, né? Mirage, FTO, Lancer Evolution, a Galant e o GTO. Não tem muita coisa. Mas tá legal. A Nissan, ela veio bonita aqui. Ela tem algumas versões do Skyline. Tem a Civic, tem o Pulsar, que seria o carro básico deles. Ó, e tem a 300X, que é um carro que eu sou completamente apaixonado. E não são tão caros os carros, como vocês podem ver. E não é tão impossível você comprar carros aqui. Ó, próximo. Pliu, que é o que eu tava, que eu fiz a carta no vídeo anterior. Subaru Legacy e algumas versões da empresa. Não vi a 22B, a 22B, a 22B, Blisten. Não vi ela aqui. Pelo menos eu não tenho uma lembrança dela no jogo. Mas faz falta. Porque ela é a Subaru, a empresa mais da hora que tem. Suzuki Auto, que eu passei por ele no vídeo anterior. Toyota. A gente tem aqui o Hashigo, o Hashihoku, MR2, Alteza, Selica, Chaser. Super, Supra, Normal e a Supra Twin Turbo do Braia. Fora isso, temos aqui os carros usados. E a gente já começa com esses três que a gente já pode começar a comprar. Tá bom? Só que eu vou fazer mais um pouquinho de carta nesse vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo mais focado pra carta. Ó. Carros usados. Tá mais uma empresa ali. Uma Honda CR-X, que não está nos carros novos da Honda, mas está aqui. Tá vendo? Legal. Ó. Terceira página. Silvia Antiga. 180SX. Legal, legal, legal. Mais. Mais 180SX. Mais variações da Silvia. Algumas variações do RX-7. Muito bom, cara. Muito bom. Mais RX-7. Aí já começam a vir as Brutona, né? Subaru SVX, né? Que é o Sione, Suprona, Skyline. E aí daqui a pouco você já começa a passar por aqui pelas... Que são as... Que são patrocinadas, né? Cheio de adesivo. Olha aí, que legal. Esse EUNOS COSMO... Se eu não estou enganado, ele é um que tem o motor da RX-7. Uma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Até escrito ali em cima, ó. 654 cilindros... É... Três motores de 654, que é aquele Rotary, né? Que é aquele motorzinho Rotary da RX-7. Deixa o Rapidolas fazer uma ou duas cartinhas. Já consumir cinco minutos do vídeo e mostrar a lista pra vocês. Como eu disse pra vocês, é... A esse carrozeria que você cria o seu carro. Que ele é bem legal. Como eu disse pra vocês, você precisa... Ter a carta pra você poder abrir e ver o carro. Entendeu? Aqui uma rondinha. Rondinha Z. Parece uma piruinha. É tudo... É tudo... Que car? Essas... 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 Esses carrinhos da classe E. Tudo mini carrinhos. Será que é a mesma pista que eu tô pensando? É a mesma. Não, não. Não, não, não. Essa aqui é suave, ó. Só que o fato dela ser suave, quer dizer que ela vai me cobrar mais no tempo. Tem isso, hein? Nossa, o joguinho de câmera que legal. Bem Gran Turismo mesmo, né? O jeitinho. Ele... É... Bebeu de ficar bêbado da fonte do Gran Turismo. E ao mesmo tempo ele fez um jogo bem original. Mesmo sendo... Praticamente uma cópia. Mas ainda assim, é um jogo que ele possui muitas coisas que é só dele. Vou tentar não frear aqui, hein? Tá escuro. E eu tô com a luz acesa e eu me arrependi. Eu acendi a luz aqui em cima de mim. Pra ficar melhor a webcam. Pra vocês verem melhor essa minha cabeça reluzente. Com a minha cabeleira maravilhosa. Mas eu vou deixar a luz que tá do lado. Ali vou apagar essa no próximo vídeo que eu consigo enxergar melhor a tela. A luz aqui é branca e a luz pra lá ela é amarelada. De primeira, hein, pessoal? Foi bem fácil, na verdade. H, 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 H. Bora de magidinha, papai. Tem um canal no YouTube chamado Donut Media. E o apresentador, o Win, o Ronfrey, o nome dele bem estranho. É um canal gringo, né? E tem uma série desse canal da Donut Media chamado Bumper to Bumper. Que é do para-choque ao para-choque. Onde ele faz uma análise e mostra em cima do carro. De um carro. E dentre muitos carros legais que esse cara fez análise. Ele fez análise de um K-Car que eu não sei se é esse. Mas se não for esse, é um muito parecido com esse. Meu, é ridículo de pequeno esses carrinhos. É um carro tão pequeno que a impressão que dá é que é um carrinho de criança. Aquele que a criancinha pega com o pezinho e vai pedalando assim, vai andando. Tonquinha, né? Que fala, é como se fosse uma tonquinha motorizada, cara. Isso aqui é um carro mesmo. É de verdade. As pessoas entram no carro, dirigem e é uma solução de carro assim. Ridiculamente pequena, cara. É legal para quem tem uma curiosidade de ver como é que é um K-Car, né? Tirando o Isui, né? Isui, que já está no Japão. Para o Isui que está no Japão, é fácil. É só ele abrir a janela e ver um monte de K-Car. Mas a gente aqui não tem acesso a K-Car, não. O mais próximo que a gente tem aqui é a Towner, né? Não sei se a gente tem um carro mais próximo, não. Acho que é a Towner. A primeira geração do Picanto, talvez. Não sei, mas vale a pena, hein? O nome do canal é Donut Media. E é uma série chamada Bumper 2 Bumper. Bumper 2 Bumper. É legal para o caramba. Ó, ó. Vou tentar não frear. Foi, talvez dê, hein? 23. Ah, eu devia ter olhado, cara. Eu estava olhando esse lado aqui, ó. Vamos de novo, pessoal. Vamos de novo. Vou procurar não estender esse vídeo, tá? Porque eu sei que eu já fiquei 5 minutos do vídeo só mostrando a lista de carro que eu não podia abrir para mostrar os carros. que eu tenho que realmente estar com a carta feita. Solid Circuit! É uma pista feita só para esse Jojo. O Gran Turismo, ele também tem pistas assim, tá? Pistas que são fictícias. E nesse caso aqui, é... Voltando, né? Gran Turismo, né? No caso do Gran Turismo, por exemplo, é... Deep Forest. Não existe essa pista, tipo, na vida real. É uma pista do jogo. É uma das pistas originais, que eles chamam de originais do Gran Turismo, né? Que são as pistas fictícias. E não é diferente. Aqui a gente também tem algumas pistas que a gente pode chamar de pistas originais. É, meu meninão. Cara, como esse carro dança, velho. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Putz. Ah, não vou conseguir não, hein? Xe, 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 xe. Ó, vamos tentar na moral. Essa suspensão, até que você troque por uma suspensão dura... Ah, não, não. Pode dar restart. Pode dar restart. Até que você troque por uma suspensão dura... Você sofre com os carrinhos aqui, viu? A SEGA, ela procurou colocar uma forma de você sentir o peso do carro. Provavelmente, quando a pessoa tá jogando com aquele... Vibrador que coloca no controle, né? O Tremor Pack lá. Provavelmente, deve dar um... Vrum, 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 vrum. Eu acho legal essa sacada, assim, de você sentir o peso do carro na suspensão. Mas acho que ficou um pouco exagerado. Ao ponto de você ter que colocar uma suspensão dura no carro... Pra você conseguir... Não, é sem chance. Ao ponto de você conseguir colocar uma suspensão dura no carro, pra você poder continuar jogando. Agora, eu tô com o Kikar. Eu tô com uns carros pequenininhos. Mini carrinhos. Como é que vocês acham que fica quando a gente tá com um carro grandão? Isso é louco, meu. Fica difícil pra caramba. É fazendo a curva e perdendo o carro. Toda curva que você faz, você perde o carro. Então, é claro que... Vamos defender aqui o lado do realismo. Eu estando a 100 milhas por hora fazendo uma curva dessa aqui... Na vida real, provavelmente eu que não sou um piloto... Eu teria perdido o controle do carro. Coisa que acontece aqui com muita facilidade também. Então, vamos entender aqui que ficou um pouco mais realista. Só que ser um pouco mais realista compromete muita diversão. Que você precisa apanhar um pouquinho com o carro assim, molengão. Meio maria mole. Até que você possa colocar uma suspensão dura, bem rígida no carro. E aí ele fica bem legal. Aí você dirige normal com o carro. E o analógico é extremamente sensível, pessoal. Extremamente. Inclusive, aqui no meu caso não, porque eu tô emulando. E tal, tô jogando com o controle do Playstation 2. Mas, ó, deu. Deu, muito bom, muito bom. Quando você tá jogando com o controle do Dreamcast, o botão de gatilho, ele também é analógico para o acelerador e freio. Então, você consegue numa curva, você ir dosando o quanto que você vai acelerar. Eu nunca tinha visto isso antes. Isso é uma coisa que eu realmente... Naquele momento que eu descobri que o acelerador, ele era analógico, fiquei louco, cara. Falei, nossa, cara. Ficou muito louco. Eu nunca tinha visto nada que chegasse nem próximo daquilo. O que daria para você fazer, mas isso através de configuração de controle, é você chegar no Playstation. Eu não sei se no Playstation 1 já dava, ou só a partir do 2 eu não vou saber dizer. E você configurar esse segundo analógico para ele servir também como acelerador e freio. Aí ficava analógico, mas no Dreamcast já era normal aqui. Ó, última carta, para a gente finalizar a carta E. Como eu disse para vocês, não é necessário. Só de você fazer uma de cada, já está valendo. No próximo vídeo, eu vou fazer uma, uma de pelo menos mais duas categorias. E depois em offline eu faço as outras, tá? Ou não, também, me dá a opinião aí de vocês no comentário, que eu vou dar um tempo para gravar o terceiro vídeo, tá bom? Ó, pista na noite. Como eu estou com a luz forte aqui na minha cabeça, eu não consigo enxergar muito bem a tela. Vamos ver se vai dar bom. Tem uma ponte aqui próximo da... Da radial... Não, não, não. Na própria radial leste, você passa por um lugar que tem um negócio igual aquela... Aquela ponte ali que estava com os fios, sabe? Olha que bicho torcudo! Já começa a 30 milhas por hora já o carro, ó. Podemos dizer aqui que seria uma espécie de Hong Kong do Gran Turismo 4? Cara, está difícil de enxergar. O efeito de luzes é muito bonito. As luzes iluminando o carro, principalmente quando você está com o carro branco, você enxerga muito bem. É um lance... Bem doido! Bonito mesmo, viu? Ah, não, cara! Como se fosse uma coisa assim dinâmica, sabe? Nada nem perto de um ray tracing, né? A gente está falando de um... De videogame que já tem mais de décadas aí para trás, já, sabe? Mas é muito bonito sim, se você... Essa ponte aqui, aqui na radial leste, aqui em São Paulo, tem uma pontinha desse jeitinho, assim, ó. Não sei se é um lance decorativo... Não sei, é tão bonito para mim que... Se for decorativo, já estava lendo. Eita preula! Eita preula! Ó, eu vou completar o circuito, porque eu preciso entender melhor essa pista, porque está escuro. Mas assim, já não faço mais, tá bom? Eu vou tentar só mais uma vezinha aqui. Só para tentar chegar mesmo. E não dando, a gente vai deixar para o próximo vídeo, tá bom? Porque eu não quero ficar fazendo vídeos muito compridos. Ó que delicinha, cara. Que carrinho mais engraçadinho. Essa carta aqui, eu estou achando que ela vai ser difícil de fazer, hein? Puts! Falei para vocês que eu ia esperar para fazer o próximo vídeo e não vou não. Estou ansioso. Eu quero... Vou finalizar esse aqui. Ó. Não, sem chance. Um minuto e cinquenta e três. Eu já estou com dois minutos e seis. Vamos tentar só mais essa vezinha aqui. E se der, deu. Se não deu, paciência. Vou ficar um pouco mais perto aqui da tela. Para ver se eu enxergo melhor. Ah, melhorou bastante, hein? Não peçam para eu ajustar a webcam, porque essa minha webcam é fixa. Ela fica direto no monitor, ela não ajusta. Gosto muito dela, mas ela, infelizmente, não tem essa função. Tipo, ou ela está presa no monitor ou ela está jogada na mesa. Não tem duas posições, não. Dá para jogar pela cruzinha, pessoal? Dá para jogar pela cruzinha. Mas é muito mais difícil, porque a sensibilidade do analógico é muito grande e é importante essa sensibilidade. Você não pode desligar essa sensibilidade da sua cabeça. Ela tem que estar programada na sua cabeça. E aí, quando você vai jogar aqui na cruzinha, que mata totalmente essa sensibilidade, você, tipo, não consegue jogar. Você teria que, desde o começo, já estar jogando na cruzinha. Aí você consegue, mas... Trocar assim, você tem que, tipo, reprogramar a cabeça toda, sabe? Eita, preu lá! É, cara! Tenso, hein? Cara, que carrinho engraçadinho, velho. Imagina o cara catar um carrinho desse e socar um carro desse. Você é louco, mano! Que bonitinho! E eles são pequenininhos, tá, pessoal? Você vê aqui na tela... Eles são bem pequenininhos mesmo. Já era, tá bom? Vamos finalizar aqui. Pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui mesmo, tá bom? No próximo vídeo a gente dá continuidade, tá bom? Tchau, tchau, seus lindos!